onde a tradição, a oralidade é tão presente, são terrenos incríveis para a prática do museu. Tem, sim. Mais alguém? Não? Então, gente, obrigada a todos. Muito legal. Tem dois presentes agora para vocês. Um deles, não sei se vocês merecem. Eu gosto de me colocar nesse papel de tia da escola, acho legal. Um deles é o livro do Museu da Pessoa, que a Karen está dando para cada produtora. E aí tem essas 12... Depois fizemos um outro com 20 histórias, mas essa é a primeira versão. São 12 histórias legais, bacanas, e que contam sobre o Brasil. Então, acho que tomara que vocês se inspirem. E nada por acaso, a Kátia está aqui, a Dani vai falar um pouco dela, que é bem bacana, ela está aqui, muito bacana. Bom, é um livro para cada produtora, não é? É. A Kátia, mulher, viúva do Sócrates, que participou do primeiro encontro da memória, do primeiro encontro temático, e foi a última aparição do Sócrates em público. Enfim, a gente se conheceu um pouco antes, a Kátia naquele ano, e aí eu convidei ela hoje, que ela lançou o livro dela com a história junto com ele, que ela fala aqui do Memória do Esporte. A gente trouxe um para cada produtora, e eu queria que ela falasse um pouco, que realmente foi superimportante, e por isso que a gente também faz a memória do projeto, que a gente tem tudo registrado. Obrigada, Dani, obrigada, Vanessa, Silvana. Bom dia, ou boa tarde, não sei direito, cheguei um pouco tarde demais no interior. Na verdade, estou tremendo, é emocionante estar aqui, porque o lugar me remete, três dias antes da morte, do falecimento dele, a gente estava aqui, e ele discursando e falando com produtores e cineastas como vocês da importância de conservar a memória do atleta, a memória do esporte em si. E eu abro o livro, esse livro veio numa parceria com a Regina Echeverria, que fez ele sergina, Cazuza, mas ela me entregou o desafio de escrever em primeira pessoa. Então, basicamente, ela foi me guiando pelos capítulos, o que devia vir primeiro, e a gente abre com a despedida. Consequentemente, a gente abre com o encontro. Eu antecipei um pouquinho. À tarde, a gente saiu, como vocês vão sair aqui, para almoço, e aí ele foi hospitalizado na madrugada dessa tarde. Seguinte, foi. Foi realmente a última coisa. Então, eu fiz questão de abrir com as palavras dele. Ele falando o quanto é importante o que vocês fazem aqui agora. que sirva para vocês de alguma maneira, que faça cada um de vocês um pouquinho maior, melhor, é um livro de memória, um livro escrito por mim e por ele. Nós tínhamos um diário, e ele é tão sacana e genial que ele escreveu muito nesse diário. E eu não lia, ele também não lia o que eu escrevia. E aí, quando ele faleceu, eu não consegui abrir naturalmente, três meses depois eu fui abrir o livro, o caderno, e aí ele começava com você, caro, que talvez um dia tenha acesso a essa preciosidade, sabes do que se trata? Não, é claro que não. Eu falei, ele não está falando comigo. E aí eu falei, em algum momento, isso tem que chegar na mão de outras pessoas, porque acredito que ele já escreveu também, imaginando que eu fizesse isso. Ele nos deixou um outro livro de memórias, com 200 páginas, com pano de fundo à história do Brasil, onde ele fala tudo o que ele viveu, tudo o que ele passou, o pênalti que ele perdeu durante a Copa. Pela primeira vez, ele teve coragem de falar sobre isso de verdade, ele conta detalhadamente o que aconteceu. Entre outras coisas, a democracia corintiana também, mas, principalmente, o ato político, quem o inspirou para aqueles movimentos todos, para aquela liderança. E esse livro, por incrível que pareça, ele ainda não tem autorização de toda a família para ser publicado. Eu já consegui com o Cruyff e com o Danny e com o Bandit para fazer o prefácio, já está pronto. Mas a gente ainda não conseguiu. A gente está numa luta juntas e espero que vocês, se passarem por esse meio de caminho aí, possa ajudar a gente, convencendo, se encontrar um ou outro, de que é importante a gente ter a memória do esporte apresentado à sociedade, porque essa é uma herança da sociedade, não é uma herança familiar. Então, está aí. É um presente para vocês. Obrigada, Dani. Obrigada a vocês pelo espaço. Esse livro do Sócrates vai sair, não sei quando, mas ele vai sair, porque ele que escreveu, então, ele queria que publicasse. E, quando eu fui na casa deles, e depois aqui, ele me vem junto com ela e fala, ah, então, você me ajuda a Kátia a publicar o livro e fazer o filme Diário do Sócrates? Eu, lógico, não sei o quê. E ele me abandona assim. Passei a bomba para ela. A gente tem que fazer. A gente está numa briga boa, mas a gente vai ganhar essa briga, eu acho. Uma hora ou outra. Eu vou ler um trechinho aqui, eu acho que, para a Kátia ler esse trechinho, que ele disse aqui na palestra, no dia. O esporte é fascinante. É muito mais importante do que a vitória. Trata-se de você atingir seu limite. Eu nunca me esqueço da maior vitória que vi na vida, quando uma corredora de maratona chegou absolutamente exausta, com câimbras, sem disputar nada, mas fez questão de terminar a prova. Isso é muito mais importante que qualquer vitória. Até porque a vitória não é importante. Ela não nos ensina, nos emburrece. A derrota nos faz reavaliar quem somos, o que somos, quem pretendemos ser, como crescer como seres humanos. Hoje, não temos nada. Aliás, nós somos os anti-orientais. Quanto mais velhos, mais descartáveis. Esse foi só um trechinho, mas tem muito mais coisa aqui do dia. Esse é o Sócrates. Muito legal. Esse foi ele. Ele me chamava Sócrates à toa. Pensadora. Exatamente. Na saudade demais. A Kátia veio aqui, a gente vai dar um para cada produtora, e quem quiser que ela já assine o livro, ela veio aqui, parceirona, e a gente vai continuar. Obrigada, Dani. Espero que vocês gostem. Obrigada, gente. E agora a gente vai almoçar. A gente convida elas para almoçar. Obrigada. 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 Obrigada.